Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje vídeo de mod aqui para jogo de Nintendo Wii U, dessa vez um mod para o Super Smash Bros. aqui do Wii U. Então, Super Smash Bros. jogo está bem aqui, se não me engano. Exatamente esse mesmo, Super Smash Bros. for Wii U. Hoje vamos jogar um mod aqui desse jogo. E nesse mod serão adicionadas várias skins novas para personagens, também fases novas para você poder jogar. E, não sei, uma trilha sonora, mas com certeza sons novos ali no jogo, que não estão presentes no jogo original, né? Para rodar esse mod nós vamos utilizar o SD Caffeine. Então, eu estou usando aqui o Aroma, beleza? Mas se você tiver o Tiramisu também vai funcionar. Já fiz um vídeo sobre o SD Caffeine aqui no canal, depois dê uma olhada lá, vou deixar o link aqui na descrição. Lá dou mais detalhes e falo um pouco mais de como o programa funciona e como ele executa os mods, beleza? Acho que vai ser melhor do que explicar tudo nesse vídeo e prolongar muito, beleza? Bom, pessoal, então aqui vou desligar o meu Wii U, vou tirar o SD Card, conectar no computador e vamos para lá para fazer o download do mod. Pessoal, aqui no computador, então, estou no Game Banana, né? Então, sempre falo desse site, tem diversos mods nele. É basicamente um site feito para divulgar mods, né? Então, hoje nós temos aqui o Super Smash Bros. XXL. Aqui está escrito V1.0, mas a versão mais atual é a V2.0, que é a que vamos utilizar, beleza? Então, esse mod possui duas versões, possui a versão For Fun e a versão For Glory. Bom, podemos ver aqui a última atualização foi lançada há mais de um ano, né? Então, não sei se novas atualizações serão lançadas desse mod. E aqui, desde já, já fica meu agradecimento a todos os criadores e todos os envolvidos, né? Na criação deste mod, porque afinal, se não fossem por eles, esse mod não existiria. E eu acho que cada mod criado ajuda aí a manter a comunidade ativa, né? Principalmente aqui do Wii U, que é um console que acaba que não fez tanto sucesso, pelo menos no Brasil, né? Um console que vendeu relativamente pouco. Então, aqui nós temos mais de 400 skins de personagens, mais de 120 slots extras, né? De skins de personagens, mais de 100 sons diferentes. Então, acho que, assim, de acordo com a skin que você escolher, algumas vão ter sons personalizados. E tem aqui duas versões distintas do mod, que eu vou falar delas agora. Primeira versão é a For Glory, e a segunda versão é a For Fun. Igual eu já falei ali logo acima. Então, a For Glory é a versão segura, né? Pra jogar online. O que que isso significa? Essa versão aqui, se você desejar jogar online, você pode abri-la e poderá jogar online com qualquer pessoa que estiver jogando usando o jogo original, beleza? E a versão For Fun, ela não é segura pra você jogar online. Então, nessa versão serão adicionadas ali as fases novas, né? As fases personalizadas aqui no jogo. Então, aqui, o que que nós temos de novo nesse mod? Nós temos skins de personagens, nós temos fases novas que serão jogadas e também sons personalizados ali de acordo com as skins. Pelo que eu entendi, a versão For Glory, ela é a versão segura pra jogar online. Então, ela vai ter apenas skins e sons personalizados ali de personagens, né? Então, por exemplo, se você tem o mod, tá usando aí a versão For Glory e você tá jogando online com alguém que tem o jogo original, por mais que você selecione aqui a skin de um personagem lá no jogo da outra pessoa, vai considerar que você tá com a skin normal daquele personagem, né? Então, assim, não vai ter problema jogar online. Já o For Fun, pelo fato dele ter fases adicionais também, né? Stages aqui, então, não vai ser seguro você jogar online com ela porque não é uma skin de fase, é realmente uma fase diferente. Então, assim, se você for jogar online e pegar ali uma fase que não existe no jogo normal, pode dar algo errado, né? Então, por isso que tá falando que não é seguro pra você jogar online nessa versão For Fun. Beleza? Então, versão pra quem desejar jogar offline. E aqui o seguinte, descendo aqui nós temos os links pra download desses mods. Você vai reparar que existe a versão Packed e a versão Unpacked. Então, qual a diferença delas? A versão Packed é a versão ali feita pra você passar pro seu SD Card e poder executar diretamente no jogo. A versão Unpacked é a versão feita aí pra desenvolvedores, né? Ou pra pessoas que desejam fazer alterações neste mod. Então, nós que desejamos usar o mod, vamos baixar aqui as versões Packed desses mods. Então, veja só, nós temos For Glory Packed v2.0 E aqui, For Fun Packed v2.0, né? Link do Google Drive. Vou só clicar aqui pra baixar e olha só, esse daqui tem 3.2 GB. E o For Fun, né? Que é aquele que tem um pouco de coisa a mais, né? 3.5 GB. Tem ali as fases adicionais, né? Pra você jogar. Então, exatamente isso. Nesse momento, então, vou só aguardar o download ser finalizado. Assim que terminar de baixar, eu já volto com vocês. Pessoal, então, nesse momento, os dois foram baixados, né? Eu passei aqui pra área de trabalho pra facilitar. Então, aqui o seguinte. O meu SD Card já está inserido no computador. Vou apenas abri-lo aqui. Beleza, então, estou usando exatamente esse daqui. Assim que eu abro, veja só, tudo que tenho no Wii U já está aqui nele. E aí, o seguinte, você vai precisar ter o SD Caffeine aí no seu SD Card. Não vou focar nisso nesse vídeo, ok? Então, se por um acaso você não tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que fiz sobre o SD Caffeine. Aí lá, eu mostro o tutorial passo a passo de como baixar e configurar corretamente o SD Caffeine, tanto no tiramisu como no aroma. Então, dessa forma, acho que vai ficar mais tranquilo, beleza? Então, aqui o seguinte, eu estou usando o aroma, então a pasta do SD Caffeine que nós devemos colocar os mods, ela vai ficar aqui dentro da pasta Wii U. Então, pasta Wii U, aqui dentro dela está aqui SD Caffeine, ok? Se você estiver usando o tiramisu, essa pasta SD Caffeine estará aqui na raiz do SD Card. Então, apenas busque por ela aqui, beleza? O que você vai fazer dentro da pasta SD Caffeine é exatamente a mesma coisa, independendo do aroma e do tiramisu. Então, abri a pasta SD Caffeine bem aqui, vocês podem reparar que eu já tenho diversos mods de outros jogos aqui. A maior parte, traduções. Então, o seguinte, eu vou precisar descobrir qual é esse código aqui, qual é a ID do jogo do Super Smash Bros. para o Wii U. Então, onde que eu vou descobrir isso? Está aqui o navegador, vocês vão entrar neste site, title database, que está aqui no Wii Brew, o link estará aqui na descrição, beleza? E aqui eu vou apenas dar um Ctrl F e vou buscar por Smash Bros, beleza? Então, olha só, bem aqui nós temos o Super Smash Bros e aqui no canto tem a versão dele. Então, esse daqui é japonês. O meu jogo é americano, então eu vou buscar pelo americano, beleza? Vou vir aqui para baixo e olha só, então nós temos o Super Smash Bros, esse daqui é o americano e o aqui de baixo é o europeu. Então, você vai buscar aí pela versão do seu jogo. Eu recomendo que use sempre o americano, beleza? E o código do jogo, tipo o serial, o ID do jogo, ele fica exatamente à esquerda do nome. Então, é exatamente este código aqui. O meu é americano, olha só a mesma linha, exatamente este código aqui. Então, vou dar um Ctrl C, vou só copiá-lo aqui. E aí, voltando dentro da pasta SD Caffeine, eu vou criar uma nova pasta. E vou dar um Ctrl V aqui neste código. Agora, repare que tem uma diferença, né? Todos os outros estão juntos e aqui tem um hífen. Eu vou vir e vou apagar esse hífen aqui, porque aí dessa forma fica igual aos outros, que é o formato que o SD Caffeine vai reconhecer, beleza? Então, aqui no meu caso, o final deste número é 44, o final deste código aqui é 44F00. Então, vou abrir essa pasta aqui e aqui agora eu vou criar uma pasta aqui dentro para cada mod. O nome aqui que você optar por colocar não vai fazer diferença. Esse nome que você colocar nessa pasta vai aparecer no seu Wii U na hora que você for abrir o jogo, exatamente para você selecionar qual mod você quer. Então, eu vou colocar aqui Super Smash Bros. XXL, que é o nome do mod. Primeiramente, For Fun. E aqui eu vou colocar Not Wi-Fi Safe, só para eu lembrar na hora. E vou criar uma pasta para o For Glory também. Desta vez, Wi-Fi Safe. E eu só estou escrevendo isso desta forma aqui, porque sei que existem outros mods para o Super Smash Bros. de Wii U, que vou trazer em breve, então aí depois não fica algo muito bagunçado, né? Fica tudo separadinho de acordo com o mod, beleza? Então, essas duas pastas estão bem aqui. Agora é o seguinte, vou abrir o For Fun primeiramente. E veja só assim que eu abro, a primeira pasta que tem aqui é a pasta Content. Então, a pasta Content deve ser a primeira pasta que vai estar aqui dentro dessas pastas com nome que nós colocamos, né? Então, eu vou abrir aqui primeiramente a pasta For Fun e vou copiar o Content para cá. Por ser um arquivo grande, né? Com mais de 3 GB, vai descompactar primeiramente, depois vai passar. Pelo fato de ter muitos arquivos lá dentro, pode ser que demore um pouco, né? Da última vez que eu passei, demorou algo em torno de 20 minutos, meia hora para passar. Então, aqui, vou só esperar, né? Finalizar a transferência e logo em seguida já volto com vocês. Beleza, então o For Fun terminou de passar para cá. E agora, então, nós vamos passar o For Glory. Fazer a mesma coisa, né? Abrir aqui a pasta, abrir o arquivo baixado. Primeira pasta aqui dentro já é a pasta Content. Então, exatamente, vou só arrastar para cá. E é isso aí, agora é só aguardar terminar de transferir também todo o mod para o ST Card. Terminando aqui, já volto com vocês. Pessoal, beleza, então. Acabamos de passar o For Glory também. E aqui agora, podemos voltar na pasta do Super Smash Bros. E aqui nós temos os dois mods dentro dela, beleza? Bom, nesse momento, então, vou tirar o ST Card do computador e vamos voltar para o Wii U para fazermos aqui o teste de cada uma dessas versões aqui do mod. Pessoal, então, nesse momento, estamos aqui no Wii U, mod já passado para o ST Card. Aqui agora, então, o seguinte. Se você tiver o aroma, assim como eu, você vai apertar aqui no controle, no Gamepad, L para baixo menos. Vai vir aqui no SD Caffeine. E aqui agora, tenha certeza que em Settings, essa opção está ativada, está em True. E aqui em Advanced Settings, eu gosto de deixar as duas em False, porque dessa forma vai garantir que a gente consiga escolher o mod, assim que nós abrirmos o jogo, beleza? Então, vou só voltar. E se você tiver o tiramisú, o que você vai ter que fazer toda vez que ligar o Wii U? Você vai abrir o Homebrew Launcher, abrir o SD Caffeine e aí depois vai ter que abrir o jogo, beleza? Se não fizer isso toda vez que você ligar o console, você não vai conseguir acessar o mod. No caso do aroma, você não precisa fazer nada assim que você ligar o console. Afinal, o plugin do SD Caffeine já está sendo executado em segundo plano. Então, basta vir aqui e abrir o Super Smash Bros, que já vai aparecer a tela ali para você selecionar qual versão do mod você deseja. Então, veja só, nós temos aqui os dois mods, For Fun e For Glory. Primeiramente, eu vou testar o For Glory, vamos ver ali algumas skins e também alguns sons diferentes, né? Só mudar aqui a setinha para ele, vou apertar A. E pessoal, veja só, demorou e algo em torno de 40 segundos para iniciar o jogo, mas já iniciou bem aqui. E cara, sinceramente, por mais que o Wii U não seja o videogame mais novo da Nintendo, olha os gráficos desse jogo, cara, eu acho sensacional. E aí, pessoal, veja só, Super Smash Bros, For Wheel e Knuckles. Bom, aqui não estou conseguindo mexer no Pro Controller, vou pegar o Gamepad. Então, no Gamepad eu consigo mexer de boa. Beleza, então aqui vamos em Smash. Estou curioso para ver as skins dos personagens. E olha só, pelo que eu já estou conseguindo ver, parece que as artes aqui dos personagens já mudaram também, né? Então aqui vamos ver, né, os personagens que tem junto com as skins. Vamos ver aqui no Mario. Cara, então tem o Mario 64, tem o Bomberman também, Baby Mario. Olha só, tem bastante coisa legal. Luigi tem o Crash. O Skull Kid. Rayman. Vamos ver aqui o que possa ser legal. Donkey Kong. Tem uns bonecos que eu não conheço, então acaba que eu não vou falar nada, né, Link? Olha só, tem o Steve do Minecraft. Zelda. Aí tem todas as versões da Zelda, né? Vamos ver o Mewtwo. Aí tem o Cadabra. O resto é tudo Mewtwo mesmo, né? Vou só escolher um aqui rapidinho, então. Vamos lá, vamos botar quatro aleatórios, né? E aqui as fases são as mesmas. Só entrar em uma aqui. E aqui. Cara, meu Game Pass tá fazendo um barulho muito estranho no motor de vibração. Mas assim, tá aí, ó. As skins funcionando normalmente. É como se eu fosse realmente o Link, né? Eu aqui sou o Steve com o escudo. Engraçado que o escudo é o próprio Hylian Shield do Zelda também, né? O que o Link usa. Mas aí, tudo certo com este mod. Vamos voltar e vamos testar agora o For Fun. De volta aqui, então, no SDCafeine Plugin. Vamos selecionar o For Fun. Agora com fases novas, né? Com fases adicionais ali no jogo. Vamos lá olhar mais alguns bonecos. Vamos ver quem tem aqui no Charizard. Jigglypuff. Olha, Togepi. Wiggly. Esqueci lá o nome desse aqui. Enfim. Captain Falcon. O Waluigi tá aqui, ó. Pikachu. Agora tem o Raichu no Super Smash Bros. Vários Pikachus, né? O Fox. Vamos ver quem que eu vou escolher agora. O Kirby. Ó, tem o Goomba. Vou com esse carinha aqui. Eu poderia escolher também os outros do computador, mas eu não tô conseguindo escolher, né? As CPUs. Não sei, para falar a verdade, se esses aqui são do próprio jogo, se não são. Vamos ver se aqui é do Super Mario Maker. Talvez seja até do próprio jogo. Esse Super Smash Bros. assim, eu nunca joguei mais do que 10 minutos. Agora eu entendi por que que eles colocaram as asas nesse Goomba aqui, exatamente para fingir que ele tá voando, igual o Kirby mesmo. Mas é assim, pessoal. Olha só, o jogo tá funcionando normalmente, o mod. Acho que o mais legal mesmo que são as skins. A gente consegue jogar normalmente, né? Beleza, então. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. E é isso, então. Mods para o Super Smash Bros. do Wii U. Se você gosta do meu conteúdo, cogite se tornar um membro aqui do canal. Dessa forma, você tem acesso a benefícios exclusivos. E também contribui muito aqui com o meu trabalho, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!